Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vamos rápido, né? Pois é, hoje que eu achei que não ia... que estudia ser mais rápido, e ainda demoro. Atrasei. Fui na rua, fui lá no BH. Fui lá no BH. Fui lá no BH? Eu fui. Ia comprar água sanitária e manteiga. Aí, o que acontece? Fui lá no BH, no mercado aqui na rua? Não, tu fechada, tu fechada. O BH porque abre agora de manhã. Entendeu? Entendeu? Entendi. Entendi sim. Quer com muita manteiga ou pouco manteiga? Pouco. Tudo bom. Aí, eu cheguei lá e você tá lavando. Ah. Aí, eu voltei pra padaria. Ainda lavei um pouco de roupa. Que roupa? Do Tiri. Ah, tá. De calma. Entendeu? Aham. Aí, por isso que eu atrasei. E... Tá pegando? Tudo bem. Tem que olhar? Não. Foi? Não. Ainda não. O dela... O dela, eu corto assim. Com o meio, eu só faço assim. Aham. E o pão assim. E já tô atrasado já. Aqui agora, aqui é só correria. Né? Aham. É verdade. Você quer pão doce? Não. São as que tá bom. Obrigada. Com o pão assim, hein? Com o pão assim. Peguei a tampinha. Hum. O pão não é bom, né? É. Ele tá agindo assim, ó. Tá mais seco. Hã? Mais murchinho. Tá, não tá? Uhum. Bom dia. Bom trabalho a todos. Hoje é? Hum. Hoje é que dia da semana? Hoje é terça, quarta. Até eu tô perdido. Quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Uma ótima quarta-feira pra todo mundo. Fui. Tchau. Tchau.